Fiz Ayurveda durante uma semana, fiz Ayurveda durante um mês, fiz Ayurveda durante seis meses, um ano, e aí, tchum! Essa é uma frase que eu costumo escutar com alguma frequência, falando no final, é, eu gosto muito de Ayurveda, eu acho que é uma coisa muito legal, mas é para pessoas muito evoluídas espiritualmente, para mim não é não. Então, eu reconheço que eu não tenho a capacidade de fazer todas essas mudanças de rotina, etc. E a gente fala, peraí, não é porque você teve um processo, vamos chamar assim, de trauma Ayurvédico, que isso significa que você não possa ter um método seguro de mudança da sua perspectiva do que é um estilo de vida Ayurvédica. Nosso curso, nossa pós-graduação, ela tem no seu formato Primeiros Passos, a proposta justamente de você, em 40 semanas, perceber que esse processo de mudança de comportamento, mudanças alimentares, mudança de filosofias e perspectivas de vida, e ela pode ser feita de uma forma íntegra e de uma forma efetiva. Porque o nosso aspecto central é, mais do que uma informação do que te faz bem, do que é uma informação que você precisa saber para entender, para você mudar a sua vida. A gente sabe que isso, na prática, não é bem assim. O principal aspecto é você conseguir ter apoio para botar em prática o que você sabe que você tem que fazer. Uma das coisas que o nosso ambiente de ensino tem de favorável é que a gente, de fato, trabalha com o conceito de comunidade dentro do nosso processo pedagógico. Te pergunto, em qual curso você já vivenciou, seja de Ayurveda ou não, a ideia de que você faz parte de uma turma, que você faz parte de um grupo que é importante ou a relação horizontal, não só de você com o professor, mas também a relação de você com os outros estudantes, para entender aquilo no seu corpo, na sua vida. Então, para a gente, o X da questão é como que você consegue sustentar o processo de mudança de hábito. E esse processo, ele depende de um apoio pedagógico e um apoio, vamos chamar assim, energético, onde a nossa prática, a nossa vivência, o nosso exemplo, ajuda vocês a se sentirem muito mais entusiasmados de que um estilo de vida ayurvédico, ele não é o ideal que só pode ser alcançado quando você está morando na Índia ou qualquer coisa que seja com 70 anos de idade. Ele é uma prática que a gente consegue, seja aqui no Brasil, seja onde você tiver que esteja fazendo o nosso curso, você consegue ter essa pragmática de ir fazendo mudanças bem passo a passo, de forma que a cada mês, mais ou menos, a cada quatro semanas, a gente cria um round de mudanças no seu estilo de vida que você não necessariamente está aplicando tudo aquilo o tempo todo, porque nem sempre aquilo tudo vai ser o que você precisa para ter um impacto na tua vida. Algumas pessoas, por exemplo, vão ter muito mais efeito numa melhora de qualidade de vida quando elas estão cuidando muito mais da alimentação. Outras pessoas, quando estão cuidando muito mais do processo de sono. Outras pessoas, quando estão cuidando mais da questão da excreção dos resíduos metabólicos, fezes, urina, suor e etc. Então, a gente organiza o nosso curso de forma em que você tenha um mês, mais ou menos, para cada um desses nossos módulos, você pegar alguma coisa daquilo dali e levar para a sua vida e aquilo dali fazer um impacto na tua vida. E quando, é claro que o processo teórico está continuando, mas de uma maneira pragmática, a gente está querendo que você, além de estudar a Ayurveda, você se torne uma pessoa que pratica a Ayurveda no seu dia a dia e colhe resultados disso. Porque, senão, a gente acaba virando o que eu chamo de Ayurvedas neuróticos. A gente está lá, mas a gente não está conseguindo se sentir bem com o que a gente está fazendo. Um ponto importante para ressaltar é que essa abordagem é única. No ponto de vista médio, o que a gente tem de Ayurveda hoje em dia no mundo é uma replicação do sistema de vai lá, faz um diagnóstico, toma um remédio, vai fazer um pancha karma, qualquer coisa que seja, e depois você não está muito com o apoio psicoterapêutico e pedagógico, vamos chamar assim, para você conseguir, que é a palavra que eu gosto, lograr o resultado da mudança de hábito. Então, uma das coisas que a gente reforça bastante no nosso programa terapêutico, inclusive no nosso curso, que é um desdobramento do nosso programa terapêutico, é que nós estamos aqui para ajudar vocês a conseguirem a arte de mudança de hábito. Porque a gente vem pesquisando esse processo há mais de 12 anos e o nosso aprendizado é que a mudança de hábitos, ela precisa primeiro ter um resultado positivo e depois investir esse resultado positivo em maiores mudanças de hábitos, de forma que você consiga dar um passo do tamanho das suas pernas e evitar que você primeiro pareça, dê um passo grande, mas depois você não conseguiu sustentar aquilo. Então, uma coisa que é muito importante é a gente ressaltar que o nosso design, ele é inteligente, porque nós estamos focados numa abordagem de qualidade de vida, onde o que a gente busca é que você consiga melhorar os seus processos de alimentação e rotina, junto de um entendimento e de uma prática de transformação dos seus desafios psicoterapêuticos para isso. Porque é sempre com essa tríade, aspectos fisiológicos, aspectos psicológicos e aspectos que a gente poderia chamar de vibracionais espirituais. Por isso que o nosso programa funciona tanto, porque a gente incorpora de uma maneira de 12 anos de experiência clínica esses três aspectos que eles se retroalimentam. Eles funcionam como um tripé. Então, se você quer estudar com a gente, dá uma olhada aí na descrição. Além de você aproveitar esse pôr do sol maravilhoso, porque agora, digamos assim, o contraste está espetacular. Aguardo vocês olhando aí na descrição para vocês poderem ter um pouco da nossa caminhada com a gente. E nesse vídeo daqui cabe um mantrazinho para a gente fechar. Às vezes a gente precisa deixar uma certa frequência mais evidente do que a outra. não sei se deu para vocês ouvirem o som passando no fundo, mas namastê.